Esco-sensei, a pronúncia das marcas em japonês é bem diferente de português, não é? Marcas, você diz marcas tipo de carro. Isso. Por exemplo, temos a Nissan. Como é que se pronuncia em japonês? Mais uma vez. Nissan. Seria Nissan. Ah, então tem uma pronúncia do... Separado? Sim. E mais uma coisa, você não tira som pela nariz. Ah, você não vai anasalar. Sóです. Entendi, não é Nissan, mas Nissan. Sim. O som de um ocupa o mesmo espaço de uma sílaba, então. Sóです. É uma sílaba. Perfeito. É uma característica da língua japonesa, né? Muito bem. E como é que fala Michi-su-bishi? Toricano, né? Michi-su-bishi. Muito, né? Quase parecido, só que ficaria Mitsubishi. Ah, Mitsubishi. Como pronunciou? Eu brinquei no início falando Michi-su-bishi, né? Mas acho que as pessoas falam Mitsubishi. Então, o português tem a tendência de falar mais alto a penúltima sílaba. Mas o nirongo é tudo igual. Certo. Mitsubishi. Mitsubishi. Entendi. Então, a mesma coisa, por exemplo, Yamaha. Soです, né? Seria Yamaha. Toyota. Toyota. Honda. Honda. Suzuki. 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 Então, nós temos uma clara tendência a acentuar a penúltima sílaba das palavras de origem japonesa. So desu. Entendi. E agora brinquei um pouquinho, né? Falando Michi-su-bishi. Mas tem uma palavra que, inclusive, recentemente eu vim no noticiário sendo pronunciado de um jeito, assim, que dói aos ouvidos, né? Ah, eu também ouvi. Você ouviu esse noticiário na repórter falando chisunami? Escrevemos... Quando escreve é T-S-U. Para nós é T-S-U. T-S-U. Não é chisu. É chisu. Inclusive, é meu nome, né? Mi-tsu-ko. M-I-T-S-U-K-O. Não é mi-tsu-ko. É mitsuko. Perfeito. Mesma coisa. Tsunami. Não é chisunami. É tsunami. São três letras. Certo. Acho que acontece uma tendência das pessoas quererem preencher com o som de I quando vê o encontro consonantal que não é tão comum. Que é o T-S. Principalmente no início, né? Então fica chisu. Mas na verdade é tsu. Da mesma forma com que pronunciamos o tsunami. Isso. Entendi. Eu queria que você também me dissesse, miscocês, como que se fala Facebook em japonês? Facebook. Facebook. Então não é Facebook, mas sim? Facebook. Olha só. E aqui surge uma questão interessante, né? Aproveitando o tópico que falamos agora, há pouco, os brasileiros têm a tendência de preencher as sílabas que faltam com I. Porque em inglês é Facebook. Facebook. Não tem nenhuma vogal depois do K. Só que os brasileiros falam Facebook. Enquanto os japoneses têm a tendência de preencher com U. Então fica Facebook. Então fica Facebook. É igual... Piquenique. Piquenique. Picaria. Piqu-ni-ku. Piquenique. Piquenique. Ah, certo. É verdade, né? Também tem, eu lembrei do McDonald's. Ah, ficaria. Ma... Mac-do-nar-do. Mac-do-nar-do. Aí tava pensando, né? Esse país, como ficaria? Você sabe como ficaria? Brasil. Ah. Brasil fica... Brá-di-ru. Ah, e o L no final vira ru. Isso, porque... Porque não tem o som de L, né? Isso, não temos o som de L. Então esse L fica R. Ah, Brasil. Brá-di-ru. Muito bem. E outra coisa que esqueci de falar, agora há pouco falamos sobre McDonald's, né? O McDonald's vira Mac-do-nar-do. O D, né? Do que McDonald's, né? Em japonês, é preenchido com O e não U, né? Todas, né? Tem letras que preenchem com U e com O. Certo. Os que são com T e D, geralmente preenchem com O. Mas todo o resto, quase, é preenchido com U, certo? Então, é engraçado que vendo essas marcas e essas palavras que temos já no dia a dia na língua portuguesa, conseguimos perceber algumas características da pronúncia da língua japonesa, certo, Omitsuko-sensei? Ai, e aí, sabendo um pouco desses detalhes, quando você ouve a pronúncia do japonês, aí já sabe, estamos falando de que coisa, né? Qual coisas. Perfeito. Muito bem, Mitsuko-sensei. Aliás, Mitsuko-sensei, pra quem quer se aprofundar de cabeça na língua japonesa, nós temos uma recomendação, certo? Ai, nós temos um curso fechado, japonês essencial. Certo. E aí, nossa aula é comandada com a nossa professora Tai-sensei e Itakashi-sensei, né? E quem quer aprender mais japonês, acho que pode ser parte do nosso grupo. Perfeito. Pode ser uma grande oportunidade para quem quiser aprender japonês. A gente pode estar com as matrículas abertas ou não, dependendo do período que você estiver assistindo a este vídeo, mas de todas as formas, deixaremos todas as informações no link da nossa descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, comente o que você achou, né, deste vídeo. Obrigado então, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Saio nara.